O que é você? Jamani, você não supera aquela coisa. Pode falar, sabe? Mas aquele moço também, hein? Assim como eu estava vendo, ia nos atrapalhar, ia nos atrapalhar, ia nos atrapalhar. Sabe? Pensa que é qual aquele mesmo, ali? Tem quanto? Sabe aquela é que é um turlin atrapalhar? Tem quanto? Nada! Nada! Depois eu cheguei na minha casa, eu só fiquei a sorrir, eu disse nada sinceramente. Mas aquele pensa o que mesmo? Mas aquele é que? É qual aquele? Mas ele se viu. Amém? Valeu! Mas aquele sabe? Enquanto eu amo. Que tu queres, por que tu queres? Como é? Você vai se casar com essa? É, você, é que ele começou há muito tempo, eu já não achei que vou lhe responder. Você vai te falar com essa? Se eu quiser perguntar. Você vai falar contigo ou você vai falar com essa? Sim, o Marocê, você não quer se casar com essa? Se você não quer se casar com seu filho de mulher? Não gostei. Não é sangria? Eu... Eu não costumo te ver. Mas o Juanete também. Você é o cara lá para nós ouvirmos. Ah, dois anos um pouco. Eu, quando eu costumo te ver, eu costumo te querer todos os dias, tipo você, ser minha mãe e minha namorada. Também. O Juanete namorará comigo. Mas, Roque, já é esse cunhado. Já é esse cunhado. O Juanete dizia de verdade. Fazer o que? A gente tem cunhado aqui, a gente tem pedido pelo menos. Nós damos um treze. Três épocas. Quatro pelo menos. Quatro pelo menos. Eu aqui como ajudando, o Juanete está aceitando. Então, nós damos quatro mil. Para eu levar dois, o Juanete é dois. Vamos fazer... Aqui é esse dinheiro. É pra te dar quatro mil, né? Sim. Me dá quatro. Vou te dar quatro. Também essa aqui, vou te dar quatro. Vai ser oito. Vai ser quatro. Quatro, quatro, oito. Ah, logo vai ser quatro. Essa aqui, vou te dar quatro, vai ser quatro. Logo vai ser quatro, né? Não, vai ser oito. Não quatro, oito. É pra dar oito. Não dá quatro. Não. Ah, vou te dar oito. Essa aqui, logo vou te dar oito. Mas agora não tenho. Primeiro quero estudar, não sei. Então procurar emprego. Mas, 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 mas. Cunha, não é pra nos esperar até quatro. Você, você já é o cunhado. Não conheço ninguém que tem televisora em casa, tem televisora e vou fazer. Ah, tem. Conheço alguém. Não vai me queixar. Não, não vai me queixar. Não vai me queixar. Não vai me queixar. Você pode levar a televisora em casa? Sim. Levar o telefone do teu irmão. Ah, não vai sim. Levar o telefone do teu irmão. Sim, aquela roupa de tua cunhada. Vou te trazer aqui. Vendê. Vou te dar o cabelo de minha cunhada. Sim, sim. Trazer aquela... Aquela Aurelia, Aurelia. É só que a cunhada dele vive aqui. Ela vive no Maputo. Se tem que viajar amanhã, depois ir no Maputo para ir, levar cabelo com essa televisora. Depois vir aqui, né? Não tem problema. Não é vache de voo. Essa televisora? Vamos vender um senhor aí. É, não. Você vai me ver minha namorada. Tu vai pedir me dar coisa, 20 mil pra pagar coisa na aeroporto. Levar essas coisas aí. Depois pra... Ok, então vamos deixar sair essa parte aí de lado. Vai levar aquele televisor do teu irmão. Trazer. Não, vamos vender. Não viajar, né? Não, não vamos vender. Vamos vender. Depois ali na tua casa ali, tem antena. Sim. Trazer aquela antena. Eu vou subir em cima da casa enquanto já tá escuro. Sim. Sim. Tá bem, vou levar. Agora você em si tiveram te chamar de minha namorada, né? Ah, me chamar de amor. Sim. Não. Falar uma. Já, já adoram a ir. Ah, então ok, então vamos te ver. É só não esquecer esse dinheiro que nós te pedimos. Ah, não. Eu vou levar coisa. Sim, levar aquele televisor. Sim. Levar televisor. Levar televisor. Então, amiga. Eu já estou a ir. Ah, ok. Vamos conversar com o cunhado aqui. Ah, até outra hora. Vamos falar. Vamos em seu compadre. Ah, ok. Saber outra hora. Também tchau aí. É depois de trazer o visto. Ah, sim. Tchau. Tchau. Ah. Agora você vê antes de mãos abanadas. A televisora dele eu não consegui, mas não está lá mesmo. Está lá mesmo em casa? Ah. Agora, está vendo, Inanete? Ah. É coisa. Assim, você vai ver dormir hoje em casa. Esquecer isso aí. Naquela hora eu só estava a brincar contigo. Estava a brincar? Ah, a brincar contigo, sim. Você acha que eu poderia te aceitar? Assim, você não quer namorar comigo? Era Inanete. Pai, você está bem com você? Eu posso te aceitar mesmo com você? Tu vai pedir desculpas. Eu o televisor dele. Vou te arranjar, vou te dar. Não tem nada a ver com o televisor. Eu não te quero. Ah? Não me quero? Ah, mas gente como você é mesmo assim, eu aqui te aceitar. Era Inanete. Era Inanete. Ah. Agora, assim, você vai fazer isso aí. Eu, assim, não vou comer. Agora... Ah, não vais comer por causa do que? Você vai me negar por que? Mas eu não te quero. Era Inanete. Ah? Agora, assim, eu vou procurar dinheiro, vou te dar. Vai lá procurar dinheiro. Mas eu, assim, não vou te aceitar. Pode levar esse dinheiro aí, eu vou aceitar. Ah, dinheiro vai aceitar. Vai aceitar dinheiro. Então, já vou procurar. Vai lá procurar, sim. É. Ele procura aquele dinheiro que eu te falei, ouviste? Ah, ah. Ah, tá bem. Ah, tá bem. Agora, assim, eu vou fazer isso aí, eu vou me negar todos os dias. Ah, não. Você já sabe que eu já não te quero, né? É Inanete. Ele só vai aceitar na namora comigo. Não, não. Não. Deu só quer aquele dinheiro, vai lá procurar aquele dinheiro que eu te falei, lá. Ah? Ele procura, quanto? Ah, ele procura, quanto? Ah, ele procura, quanto? Sim, ele procura, quanto? Sim, ele procura, quanto? Tá bom. Pra aquela minha amiga também, ouviste? Ah, ah. Ah, ah. Ele vir, hein? Tá bem. Trazeram esse dinheiro aí? Ah, ah. Ok. Depois, quando eu vir mais, vou te conquistar, né? Ah, mas não vou te aceitar, você sabe? Sim, mas vou te conquistar. Vai me conquistar, mas não vou te aceitar? Ah, tá bem. Não, então vai dar problema. Não, depois ele vir te conquistar, mas estás a ouvir? Sabe, sabe, eu já ouvi. Ah, ah. Ele vir, hein? Ah, ah. Ele vir te conquistar. Aquelas horas... Ele vir me conquistar e trazer aquele dinheiro também? Ah, tá bem. Ah. Ah, ah. 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 Depois ele vir te conquistar, hein? Ah, bem sim. Trazer dinheiro, veste? Ah, ah. Ah, ah, ah. Eu sou facil . Ah, ah. Euste le levar, é imp。 Ah, ah. Ah, ah. Eu vou te dizer que você quer iranete. Agora você quer iranete. Agora você quer iranete. Você quer iranete. Você quer iranete. 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 Então ele vai te dizer que você quer iranete. Você quer iranete. Eu quero te ajudar. Sim. O brahmano chegou e falou que iranete que o senhor disse estará dormindo em casa, acordar de manhã. O brahmano chegou. O brahmano chegou. O brahmano chegou. O brahmano chegou. Eu vou te ajudar. Mas você não vai negar. Você vai me mandar. Quando você vai fazer o que? Eu vou fazer o que? Eu vou te ajudar. Então vamos te ajudar. Para não ficar assim. Para não ficar assim. Ficar como homem. Se comportar também. Como eu assim. Agora você quando chegar lá vai falar como? Eu quando chegar lá vou falar. Eu vou falar. Iranete. O meu irmão. Está querendo o que? Está querendo explicar contigo. Para você vir em casa. Estava vivendo junto com você. Estava vivendo com você. Estava vivendo em 2016, 2017 também. Daí esse aí de falar também. Perdi oito mil. Vou lidar. Também de falar. Esse aí não levou aquele televisor nem em casa. Porque eu estava onde? Estava aí mesmo. do que eu tivesse que explicar. Mas não é isso aí que miroia para vir levar com as coisas. Como você estava aí a mezangar. Agora eu ainda não estava até esperando sair. Não é só boa pessoa. Sim. Você é boa pessoa. Mas quando chegarmos lá. Isso aqui de fazer assim. Assim. Isso. Não fazer nada. Só ficar assim. Para ela. Para ser aceitada rápido. Não demora assim. Vamos em casa dele. Vamos. Meu irmão, tá querendo pita? Agora vai me sair, não vai me fechar. Fecha a porta, fecha lá. Você não pode conseguir fechar. Só encostar, não fechar muito. Amiga, amiga. Demoraste, Paris. Pode terminar. A cabra que eles estavam a se fazer de se postar. Amor com Mori. Aquele casal perfeito. Aquele casal perfeito. Você pode te dizer então, estão aonde? Já se separaram. Mas eu também queria ver. A discussão que havia lá. Discussão. Só para que eles se insultam. Só para que eles chegaram aonde? Você? Granete. Nada, não é possível. Granete. De novo, de novo. É o que? Cheguei mais, cheguei com o Manu. Esse Manu tem coisa de falar. Tem o que de falar se tem o Manu dele? Não, esse aqui. Fazer assim. A ver. Esse aí costuma ouvir quando costuma falar. Agora, esse aqui sair ou ficar aqui mesmo? Também sair para não ouvir. Para nos dar espaço. Amiga. Amiga. Então é tudo vale meu contrário. Amiga. Amiga. Não pode me falar meu irmão assim. Ah. Você também, hein? É o que? Você também é o que? Confiança do que? Oi. Muito bem. Estou bem, você como está? Esse é o meu irmão aqui. Uhum. Esse é o seu irmão? Sim. Você vai pensar que eu não sei com quem. Ah, você vai conseguir falar com ela? Ah, vamos. Vamos falar com ela. Mas tem que falar com o meu irmão. Aham. Não, não. Parar lá bem. Como assim, do jeito que eu falei. Parar lá bem? Parar assim. Parar bem, assim como ele parou. Aham. Ela neta. Ela neta. Ela neta. Eu aqui, eu vou te querer. Apassona então. Aham. Eu vou te querer. Eu vou te levar para casa para ficar no casamento. Me ficar no casamento? Aham. Para você ser minha mulher. E daí você estará acordado de manhã cozinhar água para tomar banho. Aham. Assim você quebrou estará acordado de manhã e estará cozinhar água para você tomar banho. Aham. Às vezes cozinharam não sei o que. Aham. Aham. Me falaram de amor e a água já está aí para tomar banho. Aham. 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 Ok, então não precisa se coçar muito assim. Aham. Está bem. Eu vou pensar. Aham. Vou te dar a resposta daqui a 3 anos. Pode ser? Juro. Daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos. Não é para me mentir. Nada. Não vou te mentir. É verdade. Daqui a 3 anos. Mas aquele dinheiro então que eu te pedi está onde? Aham. Aquele dinheiro? Hum. Aqui eu não tenho. Aham. Depois eu vou procurar e vou te dar. Oito milho. Não se esquecesse o dinheiro? Aham. Oito milho. Oito sim. Aham. Então daqui a 3 anos eu não vou te dar a resposta. Aham. Está bem. Já vou. Está bem, então. Eu vou lhe falar, Manu. Ok. Vai lhe falar. Agora primeiro quero chegar no coisa. Aonde? No mercado. No mercado. Vai fazer o que? Quero ir apanhar caixa. Quero ir apanhar caixa. Quero apanhar caixa para depois à tarde fazer fogo. Para fazer fogo? Mas não esquece daquele dinheiro que eu te pedi. Aham. Está bem. Ou vai em casa, leva aquele cartão de teu irmão, vai levantar. Não tem espina? Aham. Não, não. Não tem espina? Aham. Ok então. Não comece. Eita? Eita? Notamos com as mãos? Aham... Ele... 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 Manu, 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 ok, tá dormindo, tá bom? Sim, agora mesmo. Manu, aí quando você saiu, eu falei com ele, daí ele me aceitou, disse assim vai ser minha namorada, assim disse, esperar 3 anos, aí vai me responder. Quando saiu em outra hora, eu quero roubar aquele televisor pra ele dar a Anete. Ah, lhe esperar 3 anos. Ah, lhe esperar 3 anos. Ah, isso não é o problema, vai esperar 3 anos, porque é pra você encontrar coisas boas. Exatamente. Você tem que esperar 3 anos. Respirar 3 anos. Vai esperar 3 anos, ela vai estar a falar de ti também. Aquela não era nem, estava a fazer contigo aqui dentro. Não, se ela estava aqui, porque ela é da família, sabe, né? Sim. Então, se ela te falou aqui pra você esperar 3 anos. Então, para estarmos juntos aqui, você ia esperar também 3 anos. Sim. Depois de 3 anos, ela vai estar contigo. Ah, assim você ia namorar com ele? Não, mas antes você estava aranjando tudo isto na sua cama. Como ele já te falou que você estava esperando para esperar 3 anos, então, depois de 3 anos, a sua cama vai aranjando ela só. Ah, não aranjando a minha cama? Uhum. Não precisa seguir lá. Não, não precisa. Não precisa? Não precisa. Ou não quer também banana? Aham. Vai lá comprar banana. Aham. Aquilo dinheiro vai virar. Aham, merece meu rimão dele. Ei, ei, ei!